Olá, eu prometi que eu não ia. É, normalmente os filhos sempre abandonam. Não, mas eu tô aqui. Olá pra você que faz seu passo aqui, toda vez que eu passava eu lembrava de você, sabia? Você lembrava de mim? Sim. A gente veio aqui tirar foto, lembra? Eu lembro. Agora quem fica comigo lá direto é o Zion. Ah, ele voltou da escola? Não sei, a Harley ficou na maluquice de ficar guardando ele em casa, escondendo ele, porque aparentemente a gente não conseguia nem tirar ele daqui. Por causa do pai dele, né? Né, aquele louco. Pois é, muita gente queria matar o Zion pelo que o pai dele fez, já que tirou muitas vidas, não é? Ah, mas ele não tem culpa. Pois é, mas as pessoas não pensam assim. E vem tudo... Querendo ou não, eu sou irmã dele. Vai que alguém quisesse fazer alguma coisa comigo também. Por isso que a gente tirou você daqui. E aí, espero que ninguém queira fazer nada. Pois é. As tuas coisas vai ficar um pouco diferente, não é? Ah. Eu não gosto nem de pensar nessa ideia. Não sei o que eu faria se acontecesse alguma coisa com você. Assim como aconteceu com a minha outra filha. Digamos que eu perdi a cabeça. É, eu espero que não aconteça nada comigo. É, eu também não. O problema é que alguém sempre acaba morrendo. É. Esse é o pior. Mária, vem aqui no fundo rapidinho, por favor. Ô poderoso, eu não tenho certeza que essa mulher aí é confiável. Porra, tu não tem 520... Ah, o... Não é? Creio que sim. Ué, mas... Só tem uma pessoa que eu tenho uma desavença lá. A gente tem uma dívida. De certa forma, ela me traiu. Porque esse tal de bagual. E aí, eu pedi algo pela traição dele. Até agora, ele não me entregou. E o meu receio, sabe qual é? Ah. É dele ter me entregado pra pessoa. Ou entregado as minhas intenções contra a pessoa, sabe? Uhum. E aí, querendo ou não... Além de eu perder o meu elemento surpresa... Querendo pegar essa pessoa... Ela pode tá me caçando e eu nem sei. E se ela souber que você tá aqui, você pode ser apenas uma vítima. E se te pegarem como pegarem a Harley... Ô poderoso. Infelizmente, eu tenho que ceder tudo pela sua vida e pela dela. Eu sei que o senhor faria isso. Você consegue fazer um empréstimo? Peraí. Mas eu espero que ele não saiba da sua presença aqui. A Harley sabe se cuidar. Eu ainda não sei. Não consigo me defender. Mas eu não vou deixar nada... Que ninguém faça nada com você. Nada acontecer contigo. Tá bom. Eu creio que a Mel também não vai deixar. Eu espero que não. É. Eu também espero. Porque senão eu vou ter não problema só com o do B, com mais dois. Tudo, Tony. Mas essa... Essa moça aí, ela não... Ela não seria capaz de me entregar pra esse outro cara aí não, né? Não creio que não. Ah. É que assim, eu não sei se o outro cara tem a informação de que eu quero a cabeça dele. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele já pode ter a informação, entende? Já que uma vez o rapaz que fez a merda comigo não me trouxe o outro. Então ele deve ter uma aliança ou algum respeito. Ou alguma coisa do gênero. Dívida. Gratidão. Não sei. Mas se ele não me entregou até agora, é porque alguma coisa maior tem. Ou seja, eu não sou a prioridade. A nossa aliança que foi desfeita não é a prioridade. É porque se demora tanto, né? Uhum. Eu sei que você é pequena pra entender certas coisas. Mas eu quero que você já entenda o mundo que eu vivo. Afinal, você vai herdar tudo, não é? Eu quero que você dê continuidade. Mas se eu pudesse, eu já trabalhava com o senhor, mas eu não posso. Ah, eu sei que sim. Mas eu quero que você entenda desde pequena onde você tá se metendo e onde o seu pai está se metendo. Eu não quero ter que esconder nada de você. Mesmo sabendo que tem coisas que eu não tenho é que te falar. Eu prefiro que o senhor seja honesto comigo. Sim. Sempre. Porque se eu ficar sabendo por outra pessoa, eu vou ficar muito chateado. Eu sei que sim. E eu não tenho vontade de esconder nada. Mesmo as coisas que eu não posso te falar, eu vou te falar. Eu quero que você tenha a mesma mentalidade que o seu pai. Pense igual a mim. Mas não seja tão louca quanto eu. Não, acho que não cheguei a tanto, não. Bom. Tá chegando a minha hora, filha. A hora é só de ir lá, né? É. É. Me deseja boa sorte. Boa sorte pro senhor e pra todo mundo que vai junto. Cadê o beijo do pai que você não deu ainda? Vai, te ama. Também amo o senhor, viu? Vamos lá. Toma muito cuidado. Hum. E se for ter tiro, atira primeiro. Pode deixar. Eu vou dar o meu melhor hoje. Tá bom. Vai dar tudo certo. Mas eu quero que você lembre de uma frase que a minha filha nunca esqueceu. Eu sempre estou onde eu quero estar, filha. E bem dependente do local, ocasião ou circunstância. Eu sempre me coloco aonde eu quero estar. E não onde as pessoas acham que estão me colocando. Lembre-se disso. Eu vou lembrar. Cara, meu olho encheu de lágrima porque eu lembrei da outra luz. Eu lembrei da luz e meu olho encheu de lágrima, vendo? A luz quando morreu, ela me falou disso. Que era uma palavra que eu sempre falava. Uma frase que eu sempre falava. Que era uma palavra que eu tinha que olhar? Tchau, tchau.